É pra gravar? Faz de novo, véi! Nossa, que perna, moço! Tá ruim da perna desse cara! Não, pegou, véi! Pegou! Calma de perna, véi! Ah não, parecia uma sombra de carro, véi! Pô, tira... Pô, tira na foto! O carro abrir a porta e tira uma foto! Pô, tira na foto! Não, mano, que esquiva! Viu no festival? Você é famoso! Pô, tira na foto! 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 Tira na foto! Pô, tira na foto! Obrigado.